O Bozó, Bozó, a próxima vez que eu te mandar pegar um café pra mim e te encontrar de papo no corredor, cê tá na rua. Rua, ouviu bem? Eu tô, eu não estava de papo, eu estava ali com o iluminador e tô esperando sair um cafezinho fresco, o senhor não bebeu café recantado. Não se faça de besta comigo, Bozó. Avisei, tá avisado. Certo. Mais ou menos, como? Que bronca, hein? Bronca? Aqui só quem dá bronca sou eu. Ah, é? O que eu acabei de ver aqui? Foi o quê? Ah, aqui. Não, eu estava ajudando a decorar os diálogos. Passando o texto, como nós do meio artístico dizemos. Ah, ele é ator? Ah, engraçado, eu nunca tinha visto ele na televisão, não. E nem vai ver, porque eu acabei de reprovar no teste. Ele não leva jeito pro papel de chefão que eu tô esperando. Ah, então é você que escala os atores da Globo? Escalo. Moças assim como você, eu escalo todinha. Que sorte, prazer. Meu nome é Clara. Eu vim aqui pra fazer uma participação, um teste. Me mandaram falar com o Jorge Fernando. Ó, um dos meus assistentes, é um bom... Um bom menino, Clara. Você é Clara, né? Sou. Então, naturalmente, eu já estou lhe avisando, não gema. Viu? Ó, você vai ter que fazer que papel na novela? Ah, é uma participação, assim, de uma vendedora de uma loja de imóveis. Então... A gente vai ter que fazer o teste do sofá, né? Vem comigo, meu táxi particular, esperando a gente lá fora. Mas o teste não é aqui na Globo? Não, aqui não pode, porque a minha sala eu emprestei pro Roberto Marinho fazer uma reunião. Então, é pegar ou largar? Bozô, o meu café, Bozô. Olha, dá as duas uma, viu? Ou esse tal ator aí é louco, ou você tá mentindo pra mim, Bozô. Bozô! É pegar ou largar? Canalho, é mentiroso? Às vezes a gente é obrigado a largar, né?